Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é... Covid a bordo. A temporada de cruzeiros novamente interrompida. Como foi viver um lockdown em alto mar e quais fatores fazem dos navios ambientes ideais para a propagação do vírus? Minha conversa neste episódio é com a pesquisadora em saúde Cristina Barros, integrante do Grupo Técnico de Enfrentamento à Covid da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Antes, falo com o empresário Maxwell Rodrigues, apresentador do programa Porto 360 Graus na TV Tribuna, afiliada da Globo. Ele estava a bordo de um dos navios que teve casos confirmados de Covid. Terça-feira, 4 de janeiro. Maxwell, você estava no Costa de Adema, que atracou em Santos nesta segunda-feira, com mais de 60 casos de Covid confirmados, entre tripulantes e passageiros. Em primeiro lugar, eu queria saber se você está bem, se você fez teste para Covid. Nós fizemos teste de Covid, fomos todos obrigados a fazer o teste de Covid para que pudéssemos desembarcar. E, evidentemente, após o teste do Covid, muita ansiedade por parte de todos os passageiros e também por minha parte. Mas, graças a Deus, acabei testando negativo. Que bom. Como vocês foram informados sobre os testes positivos? E quais foram os primeiros procedimentos adotados pela direção do Cruzeiro? Na verdade, Natuza, eu fui testado duas vezes no Cruzeiro. Eu fui testado uma vez naquela cota dos 10% e nós tínhamos de aguardar o retorno na cabine. Eu acho que essa é a primeira angústia para quem está pensando até em fazer propriamente um Cruzeiro diante dessa pandemia. Porque você fica na cabine aguardando uma ligação. E essa ligação, você não sabe se ela vem ou se ela não vem. Fiz eu e a minha filha mais nova, nós fomos para a cabine e ficamos aguardando durante duas horas essa ligação. Nós não recebemos a ligação. E, posterior, eu fui buscar informações dentro do navio e aí a gente soube que havia testado negativo no primeiro teste que nós fizemos. Eu estava em duas cabines, uma cabine eu e a minha esposa e outra minhas filhas. E foi selecionado somente eu e minha filha mais nova para fazer esse primeiro teste. Mas no último teste, para o desembarque, todos nós testamos. E como é que foi a situação? Porque você acabou de dizer, nos contar que algumas pessoas eram ali escolhidas, provavelmente aleatoriamente, para a testagem. As que tiveram teste positivo, provavelmente receberam a notícia e entraram logo em confinamento, em quarentena. No caso das pessoas que testaram e tiveram teste negativo, algumas, pelo menos no seu caso e da sua filha, vocês não ficaram sabendo. Vocês não foram informados pelo laboratório da embarcação. Mas o que aconteceu nos primeiros momentos? Quando vocês foram avisados de que havia sido detectado positivos para a Covid dentro do navio, o que aconteceu? Estou muito interessada em saber quais foram as providências imediatas, como é que os passageiros reagiram, como é que os tripulantes agiram. Então, conta um pouquinho dessas primeiras horas, por favor. Nós chegamos a Salvador, Natuza, e quando nós atracamos no porto de Salvador, eu sou um setorista, eu sou do setor, e a gente conhece um pouco das operações, propriamente das embarcações. E quando eu percebi ali, de imediato, no momento, a ausência, principalmente de capatazia, a ausência do pessoal no próprio terminal de passageiros, e, principalmente, a ausência de táxi, né? Você sabe que táxi fica sempre à disposição nos terminais dos passageiros para os cruzeiristas. Então, ali já me chamou a atenção de que algo estava acontecendo, algo estava errado nesse primeiro dia de atracação em Salvador. A Anvisa determinou o cancelamento das próximas duas viagens do navio, depois que 68 casos foram confirmados, enquanto a embarcação estava atracada em Salvador. De casos confirmados, de ficar isolados, nós estamos negativos em dois testes, não tínhamos nada, mas também tivemos que ficar retidos, né? Digamos assim. A partir deste momento, nós tivemos um silêncio ensurdecedor dentro da embarcação, ou seja, não havia nenhum tipo de comunicado, nós não recebíamos informações. Por volta de aproximadamente duas horas da tarde, ou três horas da tarde, se não me falha a memória, foi decretado lockdown no navio e foi uma correria absurda por parte das pessoas em busca de comida, né? Como se a comida fosse acabar dentro da embarcação. Então, gerou um certo pânico ali naquele momento, porque as pessoas foram buscar comida para levar para as suas cabines em virtude do anúncio desse lockdown, né? No tocante, as pessoas que testaram positivo, elas obrigatoriamente tinham de ir para os seus quartos e ficavam confinadas dentro do seu quarto, recebendo a alimentação, tanto café da manhã, almoço, quanto janta. A alimentação demorou duas horas para chegar a nossa janta. Hoje, dez horas da manhã, sem café da manhã, eles estão dizendo que a cozinha fechou, que eles não têm ovos, não têm uma série de coisas que a gente pediu. E, se quiser, tem pão. Pão e manda o pão. Mas a cozinha está fechada e a gente não tem o que fazer. Eu queria só recapitular. Quanto tempo vocês ficaram absolutamente sem nenhuma informação? Do momento em que você avistou ali o porto sem táxi, notou que tinha alguma coisa errada, até o momento em que chegou a informação de que havia testes positivos de Covid dentro do navio? Eu queria insistir um pouco nisso, né? Eu acho que houve muito desencontro de informações, não só por parte das autoridades, mas por parte da operadora também. Como nós estávamos atracados em Salvador, a grande maioria dos passageiros acompanhou pela mídia, né? Então, nós tivemos aí os noticiários e aí começamos a acompanhar a quantidade de pessoas que estavam positivadas. Nossa, vocês ficaram sabendo pelos jornais o que estava acontecendo dentro do navio em que vocês estavam? Exatamente. Naquele momento, naquela hora que estava atracado em Salvador, nós tínhamos acesso à internet, porque está próximo ao costado ali, né? Então, obviamente, as pessoas começaram a ligar os seus celulares e começaram a ter a informação de que haviam pessoas testadas positivas. Todas as testagens que eu tinha feito tinham dado negativo. Então, certamente, o contágio deve ter sido a bordo ou em uma das paradas. Os protocolos de isolamento social não foram seguidos dentro do navio. E nesse momento teve algum tumulto, algum tipo de pânico dentro do navio? Eu classifiquei, né? E estou pensando até em escrever a minha coluna falando disso, porque nós tínhamos três grupos dentro do navio, né? Nós tínhamos os negacionistas, nós tínhamos o grupo do protocolo e nós tínhamos o grupo do apocalipse. Então, nós percebemos que naquele momento existiam pessoas que não estavam preocupadas e queriam continuar o seu cruzeiro a qualquer custo, né? Independente de qualquer circunstância. Nós percebemos as pessoas que estavam preocupadas com os protocolos que viriam a partir dali. Se você me permitir, eu me encaixo nesse grupo, né? Eu fiquei bastante preocupado, principalmente, com a segurança das minhas filhas, para que eu pudesse me encaixar nos protocolos que seriam pré-estabelecidos pelas autoridades a partir daquele momento. E o grupo do apocalipse, que eram pessoas que estavam completamente desesperadas dentro do navio. Agora, eu queria voltar um pouquinho no tempo com você. Depois de quase dois anos de interrupção, a temporada de cruzeiros foi liberada, no início de outubro, e foi uma decisão conjunta de ministérios. Eu sei que você acompanha, você já disse isso, o setor, há mais de duas décadas, então eu quero te perguntar, o que precisou ser adaptado na logística e na rotina das viagens para que elas voltassem a acontecer? Eu, particularmente, apoiei bastante o retorno dos cruzeiros, principalmente pela questão econômica. A gente sabe que os cruzeiros movimentam um valor significativo na economia das cidades pelas quais eles passam. E, obrigatoriamente, é muito importante para o nosso país, principalmente nesse momento de retomada. E os protocolos adotados são o teste do COVID, a obrigatoriedade da vacinação, tanto quanto as pessoas que testaram positivos estavam assintomáticas. Isso mostra a eficácia da vacina para esse tipo de situação. Nós percebemos uma alta disponibilidade de álcool gel dentro da embarcação, para que você pudesse fazer a sua higienização conforme demandam os protocolos, e também a obrigatoriedade de uso de máscara. Então, você, dentro do navio, era obrigado a utilizar as máscaras e os tripulantes que lá estavam ficavam orientando as pessoas o tempo todo para que ficassem de máscaras internamente dentro do navio. E você chegou a presenciar alguém sem máscara ou a identificar que os protocolos não estavam sendo seguidos ou observados? Você notou alguma coisa? Viu alguma coisa? Dentro do cassino, o controle era muito rigoroso. A gente percebia quando passava pelo cassino, ou seja, não deixava os cruzeiristas fazerem nenhum tipo de jogo ou aposta sem a utilização de máscaras. E nos outros ambientes, aí eu vou te classificar de novo com aqueles três grupos que eu te disse. Nós vínhamos o grupo dos apocalípticos, que além de usar uma máscara, estavam usando duas, três, quatro. O grupo das pessoas que seguiam o protocolo, que ficavam de máscara, se higienizavam o tempo todo e aquelas pessoas que realmente não respeitam nenhum tipo de protocolo, que aí são os negacionistas, como eu disse inicialmente. E que para elas o vírus nem existia ali, não existia risco, né? É bastante preocupante, né? Porque a gente percebe que uma parcela, uma parcela pequena até, eu posso dizer, não se preocupou muito com isso. E pode até atrapalhar a continuidade dos cruzeiros, né? A associação diz que nas últimas semanas, as duas companhias experimentaram uma série de situações que impactaram diretamente as operações nos navios, tornando a continuidade dos cruzeiros nesse momento impraticável. A decisão de paralisar as viagens aconteceu depois que a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiros por causa do aumento repentino de casos de covid nas embarcações. Eu acho que se nós respeitarmos os protocolos e evidentemente a orientação, principalmente nesse momento, que é um momento tão confuso, um momento tão complicado de retomada... Puxa, Maxwell, eu agradeço demais as tuas explicações, o relato que você fez tão preciso da tua experiência dentro do navio. Eu te agradeço aqui em nome de toda a equipe do assunto. Eu agradeço, agradeço a participação, espero francamente que a gente possa passar por esse momento tão difícil, né?